Que coisa, né? E assim como a Taeme, tinham outros famosos nos Estados Unidos também, né? E aí tiveram que tomar decisões em meio à chegada do furacão. A gente tem as imagens do satélite, né, que mostram o olho do furacão e surpreendem até os meteorologistas e os especialistas, como a Taeme estava falando, né? Que teve gente chorando, enfim. Põe na tela, por favor, Paulinho, para a gente poder ver. Olha, esse é o olho do furacão e, né, os especialistas ficaram muito chocados pelos possíveis estragos que o furacão pode causar, enfim, são muitas possibilidades, infelizmente. O meteorologista norte-americano se emocionou enquanto ele descreviu o fenômeno ao vivo na TV e como a Taeme falou, tem essa questão das sirenes também, né, Leão? Tem um vídeo que está mostrando uma sirene de evacuação obrigatória sendo disparada ontem e o Reddow Shures, uma vila nos Estados Unidos, ó. É, a cidade sendo toda evacuada. Nossa, a sirene já é assustadora, né? Sim. Sim. Dá uma aflição, né, Leão? Nossa, que maravilha. E a gente tem também o VT da evacuação da Flórida, né? Esse vídeo é da agência AFP, que mostra o tráfego aumentando, já que os moradores da costa da Flórida estão fugindo para o interior para evitar o furacão, né? A tempestade de categoria 4 pode ser a pior do estado em um século, ó. Todas as pessoas indo embora, dá uma sensação de desespero, né, Leão? Você vê as pessoas se organizando para sair, com medo do que pode acontecer, né? É muito complicado mesmo. Mas aqui no Brasil, Leão, eu não sei se vocês já escutaram essa sirene, é porque eu moro perto de um morro, né? E aí, quando chove, tem uma sirene, eu só escutei quando eu me mudei para cá, eu fiquei assustada assim na primeira vez, que fala para as pessoas evacuarem a área onde elas moram, porque, enfim, pode ter deslizamento de terra e tudo mais, desmoronamento. Então, aqui, perto da minha casa, sempre que começa a chover, dá uma aflição, porque você vai vendo aquela chuva, né, as coisas caindo, e aqui, né, obviamente que a gente aqui não passa por furacão, etc., mas a gente consegue entender o desespero dessas pessoas, porque essas desastres climáticos acontecem em todo mundo, então você fica desesperado, né, tem que sair do lugar, enfim. E aí, alguns famosos, como eu falei, estão, né, estavam nos Estados Unidos, o Léo Santana e a esposa dele, a Lauren Prota, deixaram, né, eles decidiram deixar a Flórida após o alerta, eles estavam de férias com a filha deles, a Liz, a Anitta decidiu permanecer no estado, a cantora postou uma selva com a legenda, essa sou eu percebendo que tem quatro casas diferentes, mas acabei estando na casa de Miami, que é bem quando o furacão ataca, bem quando o furacão acaba, acaba não, desculpa, perdão, ataca. Mas ela decidiu permanecer no estado. MC Loma e as irmãs Marielle e Mirella Santos estavam na Disney, né, a Mirella afirmou que elas vão ficar nos Estados Unidos, tranquilizou seus seguidores, dizendo que estava tudo bem. Se programar, né, Leão? Porque, infelizmente, esses fenômenos são comuns nos Estados Unidos, então ele já tem um certo protocolo, né, Leão? Um certo know-how, né, já sobre como se defender e tal, né? É um protocolo mesmo, já. Agora, inclusive essas sirenes, elas são assustadoras, mas aí você falou, aí tem que você mora perto do morro e tal, e aqui, quando esteve aqui em Caraguatatuba, em Iubatuba, né, São Sebastião, se tivesse a sirene alidado, muita gente teria não morrido, né, teria evitado muitas mortes. Então, é importante, é assurda, claro, mas é fundamental para poder salvar. E as pessoas que, em Petrópolis também, né, eles usam muito isso. E a Raquel falou uma coisa, e é verdade, né, Leão? Isso é tudo interferência do homem, isso é tudo respostas, mudanças climáticas, as escolhas que a gente faz. Então, vamos pensar bem em quem a gente vota, na consciência que a gente tem da nossa casa mesmo, né, em pequenas atitudes que fazem muita diferença para o meio ambiente, né? Eu acho meio complicado assumir essa postura de, ah, um derrotista diz que o mundo já acabou, não adianta mais fazer nada. Eu acredito que não seja assim, eu acho que a gente tem que ter principalmente fé, mas entender também que a gente precisa fazer a nossa parte, não dá para continuar vivendo da forma que a gente está vivendo, porque as consequências, infelizmente, são as que a gente está vendo aí, essas mudanças climáticas, um dia está 40 graus, no outro dia está menos 5, enfim. Mas, a gente vai atualizando vocês aqui, né, sempre, e vocês que têm familiares nos Estados Unidos, façam como a Thayme falou, né, enviem essa mensagem, enfim, continuem espalhando, a gente vai continuar monitorando, torcendo para que tudo fique bem, né, Leão? Aliás, você falou uma coisa importante, né, que depende muito da gente. E eu fico pensando, né, a gente ouve desmatamento, 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 e a gente sabe que esse é o grande motivo de tudo o que está acontecendo, principalmente porque a nossa Amazônia, como sempre foi, é o pulmão do mundo, aquela coisa toda, a gente sempre sobrevive. Então, não só o que está acontecendo com a gente aqui, no Brasil, mas no mundo, né? Então, eu fico pensando, a gente não vê muita notícia, assim, de replantio, 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 né, como tem esmatamento, esmatamento, né? Eu acho que seria importante, né, a gente ter essas notícias também, de onde está sendo replantado, quanto está sendo replantado, né, porque para a gente, até para a gente ter uma noção do que está acontecendo, né? Eu acho que tinha que os telejornais, de princípio, informar mais isso para a gente, né? Exatamente, a gente tem que entender o que está acontecendo, né, Leão? Porque senão, se você não corre atrás, às vezes essas notícias não chegam, né, para você entender os impactos das coisas realmente e procurar alguém especializado, porque infelizmente, né, a gente não tem esse acesso todo. Mas olha só, no All News, vão ter todas as atualizações sobre o Furacão Milton, a gente vai continuar acompanhando, tá? E vamos seguir. E antes, deixa eu dar um beijinho aqui na minha audiência, na nossa audiência, Leão, que a gente começou com pressa, acabou que a gente nem pôde mandar um beijinho, vocês entenderam, né? Foi muito importante isso, para a gente conscientizar, a Taeme foi uma querida de conversar com a gente, mas deixa eu mandar aqui, ó, um beijinho, Thomas está aqui, Maria Helena, Gaia, Alessandra Abrito, Elane Belmundo, Júlio Marcos, Gli está por aqui também, Cláudia Nazário, ó, cadê, ó, deixa eu ver, e...